E aí pessoal, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês e hoje dando início pra gente falar um pouquinho do Fulfillment do Mercado Livre, tá? Nós vamos falar sobre várias coisas dentro do Fulfillment do Mercado Livre, sobre Fulfillment, sobre Fulfillments, nós vamos falar sobre várias coisas. Hoje em específico eu vou falar sobre como entrar no Fulfillment do Mercado Livre, tá? Por enquanto tá de graça, por que eu digo que tá de graça? Porque além da movimentação estar de graça, também está de graça a abertura de filial. O que que é isso, Alexandre? Se você tem um CNPJ igual eu, tô em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. As minhas notas fiscais vão sair de Louveira, certo? Porque eu vou pôr os produtos lá, a gente vai entrar um pouquinho nesse conceito. Então eu preciso abrir uma filial em Louveira. E isso hoje é feito pela Proved, tá? É uma empresa que faz essa abertura. Empresa de contabilidade, né? Ele faz essa abertura. Então eles abrem pra você, Alexandre, eu preciso trocar de contador? Não, tá? Ele vai te dar assistência na abertura de filial. Você vai continuar tocando o seu negócio com o seu contador, ok? Isso prejudica a sua empresa principal? Não, tá? Porque a abertura de filial, no simples nacional pelo menos, no final ele concilia os faturamentos das duas pra tirar a sua guia de dados. Não muda nada. Beleza? A única coisa é que você vai mandar o estoque pra lá. Então vamos lá. O que é o Fulfillment? Algumas pessoas já me perguntaram. Então o Fulfillment do Mercado Livre, por exemplo, o que é o Fulfillment? O Fulfillment é a pessoa ter um local de armazenagem e ela gerenciar operações logísticas dentro desse local. Vamos exemplificar. Você tem o seu produto, você coloca ele lá no Mercado Livre, dentro do galpão do Mercado Livre. Quando vender, automaticamente eles fazem a expedição. Você fica com o pré-venda, com as coisas de compra, né? Ah, vou comprar pra mandar pra lá. Essa reposição é você quem faz. Você fica com o pós-venda dessa venda, ok? E mesmo assim o pós-venda não é o retorno do produto, que o produto retorna pra lá também. Eu preciso mandar tudo que eu tenho para o Fulfillment do Mercado Livre? Não, tá? Ah, você seleciona, depois eu vou mostrar em outros vídeos, mas você seleciona o que você quer e o que você não quer mandar. Tá? Esse é um outro ponto. Então, ah, eu não quero, eu mandei um item, vendi lá, nossa, mas demorou demais pra vender, não compensa eu ficar mantendo um dinheiro parado lá. Eu posso tirar esse item do Fulfillment? Sim! Com dois cliques, você desabilita esse produto depois do Fulfillment, ok? Então, você coloca e você tira o produto que você quiser de lá. Uma outra coisa aí pra gente se balizar, deixa eu balançar aqui que eu tô numa luz de sensor. Pra gente poder balizar. Posso mandar produtos com EAN e sem EAN? O produto com EAN você pode mandar direto do fabricante, que tem código de barra. Tá? Por quê? Porque você vai, antes de fazer o primeiro envio, vou falar no próximo vídeo sobre o primeiro envio, mas você vai conferir os códigos de barra do seu produto, tem que estar certinho cadastrado dentro do anúncio, ok? Então, esse produto você pode mandar direto, pode mandar por você, tudo sem etiqueta, não tem problema nenhum. Agora, o produto sem EAN também dá pra mandar, só que o Mercado Livre gera pra você uma etiqueta. Então, eu digo que ele vai ser mais fácil de você gerenciar de dentro do seu estoque. A não ser que a empresa que você vai comprar, o cara se proponha a adesivar cada um dos produtos. Porque, quando você mandar o produto pra lá, ele vai ter um código, esse anúncio. Então, esse código de anúncio é o que gera nessa etiqueta, tá? E aí, eles se baseiam pelo código do anúncio, tá? Ah, Alexandre, vou enviar produtos daqui. Como que eu faço? Transferência de estoque. Você tem uma matriz, você vai passar o estoque pra filial. Ponto também, tá? Questão do Fulfillment. O Fulfillment é pra todo mundo, até onde eu sei, não tem nada que limite. A não ser que você não tenha empresa. Você tem que ter empresa aberta. Ponto. Tá? Então, qualquer pessoa pode participar. Sim, o link tá aqui embaixo. Se inscreve. Mas, ah, eu demorei pra receber o contato. Conforme passa o tempo, mais pessoas vão querendo, mais contatos eles têm pra fazer. E mais demorado fica esse processo. Então, se você tem vontade, se você não sabe ainda se é a hora, o que eu aconselho, tá? O Mercado Livre tá abrindo filial de graça. Você não precisa mandar tudo pra lá. É você abrir. Ah, Alexandre, mas eu não sei nem, eu não tenho dinheiro agora pra manter dois estoques, tal. O que eles exigem é que você tenha um produto lá. Você tem que ativar o Fulfillment. Então, eu vou falar do primeiro envio, mas quando você faz o cadastro e fica tudo pronto, manda pra eles a configuração de IRP, o primeiro envio você tem que fazer em sete dias. Eu preciso colocar um produto lá em sete dias. Eu vou explicar isso como que a gente faz, como que eu fiz aqui pra fazer isso no primeiro envio. Então, se você pegar um produto seu que tem uma venda ou que não tem, que você consiga, que você queira testar, mesmo sem ter dinheiro e colocar lá, você já está. Por quê? Eu vejo que o Fulfillment é o futuro, tá? Por enquanto ainda tá de graça. Na hora que o mercado chegar num status que ele diz, agora eu já tenho X empresas que era a minha meta, com certeza ele vai começar a cobrar essa abertura de filial por ele, ou você vai abrir filial pelo seu contador que também vai te cobrar. Entendeu? Desculpa. Então, eu recomendo, tá? Que as pessoas abram. Alexandre, o que o Fulfillment pode me ajudar? No meu ponto de vista, tá? Nós estamos num momento extremamente complicado de vendas no geral. Então, ele ajuda muito porque atualmente, tá? Atualmente. Essa regra pode mudar. Se mudar pouca coisa, eu vou pôr um vídeo no final desse vídeo de indicação. Aí quem assiste até o final vai saber que eu indiquei o vídeo. Mas uma das coisas que mais valem a pena lá é que acima de R$120,00 você não paga nada no frete. Então, não tem frete surpresa, não tem frete mesmo acima de R$120,00 que você já sabe o valor. Não tem nada disso. Então, essa é uma das grandes vantagens. Ah, eu tenho um produto que sem frete tá dando R$110,00. Eu posso subir ele pra R$120,00, que eu sei que eu não vou ter que pôr nada em cima disso. Ok? E automaticamente fica interessante pro cliente. Tá? Então, esse pra mim é o maior benefício. Ah, a embalagem, a armazenagem, a expedição. É tudo feito por eles. Ah, Alexandre, mas eu tenho operações em outros lugares e ainda vou ter que manter a minha operação. Show, é o que eu tô fazendo aqui. Ah, eu vou criar dois estoques? Vou. Automaticamente, com o tempo, você vai começar a identificar o que sai lá e vai manter um estoque de giro lá. Ele vai vendendo e vai girando, vai vendendo e vai girando, vai vendendo e você não vai deixar dinheiro parado. Então, eu acho que a perspectiva futura é de que o Fulfillment seja muito forte. Pegando como exemplo a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, pra Amazon, ele prefere 200 mil vezes vender um produto que tá dando estoque dele. O Fulfillment é aberto, assim, de maneira... Aí, até acho que por questões fiscais, que qualquer pessoa pode mandar, você nem precisa ter empresa aberta lá pra mandar, efetivamente, seus produtos pro Fulfillment. Mas, aí eu acho que é uma questão fiscal de país pra país. Só que isso é uma tendência, porque o Mercado Livre consegue falar, se o produto tá aqui, eu consigo entregar hoje. Se o produto tá aqui, eu consigo entregar amanhã. E aí, eu acredito que surjam até mais novas... Deixa eu passar o carro. Categorias de usuários. Igual tem nos Estados Unidos, lá, o cara é Prime da Amazon. Ele recebe em dois dias. A Amazon tem vários CDs, você opta por qual CD que você quer deixar o seu produto. E eles, mano... Então, eu acredito que esse é o futuro no Mercado Livre. Tá? Então, quem entrar agora, pode ser que ganhe um tempo ainda, sem ter tanta concorrência dentro do Fulfillment. E quem deixar pra entrar depois, pode ser que eu tenha que pagar do bolso, ou efetivamente, tenha que esperar. Não sei. Lá é muito grande. Eu não acredito que eles tenham um problema tão cedo de tamanho de estoque. Tá certo? Beleza? Então, um grande abraço pra vocês. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o seu primeiro envio. E cuidados que você deve ter com o seu envio. Um abraço.